O Pocahimo E a minha filha O Pocahimo O Pocahimo O Pocahimo O Pocahimo É o Pocahimo O Pocahimo O Pocahimo O que você vai ser comunista sem saber? O que o Estado tem bastante dinheiro, não como eu, cara? O que o Estado tem bastante dinheiro, não como eu, cara?